Lari, como você tá se sentindo pra ver a Aurora? Eu tô me sentindo a própria esse modo ártico E você? Não sei É muito estranho, tipo, pensar que ontem eu era uma Larissa e hoje você outra Nossa, que sentimental É sério, gente, a Aurora Eu acho que é o tipo de coisa que muda a vida das pessoas Mesmo? Uau! Eu acho que é isso Eu vou te ver, vou te ver Vou te ver De volta! E, gente, vocês não vão acreditar onde a gente está. Já estamos em outro país. A gente está na Noruega, e sim. Vamos falar do objetivo principal dessa viagem? Que eu não tinha falado até agora direito. Eu e João, a gente tinha um sonho de ver a aurora boreal. Sabe aquelas luzes verdes, lilases, rosas no céu? Que tem lugares, assim, perto do Ártico e perto do Polo Sul, da Antártida. Então, a gente veio pra Noruega, pra Tromso, que é uma cidade em cima do Círculo Polar Ártico. Então, tá super frio. E a gente vai caçar a aurora. A gente vai ficar aqui três dias. Amanhã a gente tem um passeio de aurora, que é com guia e tudo. Mas hoje a gente já chegou e resolveu o que a gente quer. A gente mesmo caçar a aurora. E aí a gente tá aqui se preparando pra ir nós mesmos. Tamo levando até equipamento pra brigar com o urso na neve. Se algum urso ia atacar a gente. Mentira, gente. Isso não é verdade. A gente tá aqui, ó, com nossas coisas de frio. Esquentadores de mão e de pé. Luvas. A gente vai levar tudo. Tamo levando até guardar chuva. Tá com previsão de chuva, mas a gente não vai desistir. Deixa eu mostrar rapidinho o nosso quarto de hotel, porque é muito fofo. Pera aí. Claro que a gente já causou uma bagunça na entrada toda. E olha só, gente. É um mini quarto. Essa cidade é toda fofinha. A gente tem uma vista linda da cidade. Depois eu mostro direito quando não estiver escuro. Mas olha só, a cama fica bem encaixadinha. O João já tá ali se preparando todo pra nossa expedição do dia. Tem uma televisão, uma mesinha, o banheiro ali. E a gente. Já todos agasalhados. A gente tá saindo agora. O João tá ali que nem o esquimó. A gente tá com botona no pé. Eu já tô com essa outra que eu tinha. A gente já tem essa bota desde que eu tinha 15 anos. Que eu morava na Suíça. E eu não usava ela uns 10 anos real. Ela tava guardada em uma mala na minha casa. E aí eu trouxe. E vai ser ótimo, porque hoje a gente vai passar frio. Então é bom tá com o pé bem preparado. Nosso hotel já tá natalino, olha. A gente tá aqui no Ratsun Blue de Tronzo. Olha as luzes da cidade. Ah, gente. Uma coisa. Aqui o dia é muito curto no inverno, né? Então a gente pousou aqui na cidade 3 e meia. Mas a gente olhando da janela do avião. Assim, 2 e meia, 3 e já tava a cor do sol. Quando a gente pousou 3 e meia, já tava completamente escuro. Então agora tá assim super escuro. Parece que tá muito à noite. Mas é o quê? Que horas são, João? São 5 e 50, velho, da tarde. São 5 e 50 da tarde. Mas já tava assim desde 3 e meia. E já tá super escuro. A gente tá tão animada. A gente só grita. A gente só sabe fazer gritar. Do nada, a Larissa e João de Belo Horizonte surgiram no Ártico. Olha só a ruazinha principal da cidade. O movimento é 5 e meia da tarde. É lindo e muito fofo. Mas assim, muito, muito pacato. O importante é que a gente vai atrás da nossa aurora boreal hoje. E é hoje que a gente vai ver elas. A gente tem fé. Olha essa loja. Chama The Northern Lights, que significa aurora boreal. As luzes do Norte. Todas coisas do Polo Norte. Primeira coisa. Ai, olha que fofo aquele. Não é? Niche. Esse também parece fofinho. Nossa, muito restaurantezinho fofinho. A gente viu aquele ali que parece super fofo. Também tem esse, olha. Do nada, uma mini barraquinha. Não é aí da rua que vende chocolate quente, cachorro quente e umas pessoas em volta de uma fogueira. A gente entrou aqui em um restaurante super fofinho que chama Peppi's Pizza, uma pizzaria italiana. E muito fofo. Parece que era o mais cheio do momento da cidade. Olha que coisa mais fofinha, toda de madeira. Sentamos aqui. Ai, gente, é muito fofinho. Olha só. Meu date. Aí é todo assim, meio rústico, que fala, não sei. Meio cabin in the woods, meio... Como se fosse uma casinha de madeira na floresta. A gente tá aqui tomando um chazinho. Na verdade, a gente tá da Jô. Que mentirosa. Ela tá tomando um balde de Coca-Cola inteiro no meio da neve. Mais gelado do que nunca. E eu falei pro João assim, deixa eu pegar seu copo de chá, sua caneca de chá, pra eu fingir que eu tô tomando um chá super cozy, aconchegante. Aí ele bem foi me desmentir, mas ainda bem que foi verdadeiro. A estética da Lari Meia se baseia só em Coca, gente, em milkshake. E aí, eu tô me sentindo naquele filme de Natal do Netflix, sabe? Tipo, muito aconchegante. A gente tá aqui igual uma aventura de filme, caçando o melhor lugar pra ver a Aurora. Porque hoje a gente vai sozinho, como a Lari falou. Expedicionários. E eu tô me sentindo tipo uma aventura, né? Não, a gente tá aventureiro total. Mas vai ser muito legal. Mas vai ser aventura sem perrengues e sustos. Só vai dar certo. Só vai dar certo. Você acha mesmo que vindo da gente não vai ter nenhum perrengue? Já teve muito perrengue sujeiro ao ponto hoje. Viajar com o João não dá pra viajar sem, tipo assim, com estabilidade emocional a mais. Porque assim, momento de aeroporto com ele é só... Eu acho que eu tenho um fisiotipo que tem cara que tá fazendo coisa errada. Eu sempre sou parada, eu sempre caio em perrengue. Sempre é parada na imigração, sempre é parada no raio-x. E a cada história, um dia a gente vai ter que fazer um vídeo só de histórias do João. Histórias bizarras. E imigração e raio-x. A Larissa ainda pega a conta das minhas coisas e cai nessas aventuras. Hoje mesmo, por exemplo, eu derrubei todas as malas do carro na lama. A gente não queria esperar o ônibus que leva de um terminal pro outro no aeroporto. Quando a gente chegou aqui na Noruega, já tava tipo gelo no chão. Aí não, beleza. A gente foi andando nas copas de carrinhos e malas. Eis que o João, primeiro ele bateu o carrinho. E depois ele caiu em um buraco. Enfim, só esse tipo de coisa. E eles fizeram uma confusão na cozinha e esqueceram da nossa pizza. Aí tem uma hora que a gente tá esperando. Aí eles trouxeram o nachos pra gente comer. Não queriam deixar a gente com fome, mas chegou a nossa pizza. Olha o tamanho. Não sei nem demonstrar com palavras o tamanho da pizza. É enorme. Compare com o tamanho do João. Terminou de comer e a gente já tá aqui no meio do mato. Mas, gente, é super seguro. A gente perguntou pro garçom. Ele falou que ele sempre vem aqui ver a aurora. E aí a gente tá tipo em volta de um lago pra tentar caçar a aurora. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Calma, vamos muito devagar. Tá muito escorregadio. Calma. Não, não, não me derruba. Enfim, a gente vai andar em volta desse lado. E vai! João! Vem, eu não parei ainda. Me dá uma mão. Claro que não. Eu não quero cair. Vem, e agora? Eu não consigo me mover. Como que aquele povo tá andando sem cair? Tá com garra na bota. Vem devagar, vem aqui. Tá, gente, eu vou desligar a câmera. Não tá nem um pouco de boa. Bom, gente, desafio número um. Tá quebrado no fundo do lado. O homem tá indo pelo mato. Ai... Ai... Eu avisei, hein, velho. Não dá pra caminhar. Meu Deus. Calma, a gente vai ter que conseguir. A gente achou esse lugar aqui com um banquinho pra sentar, que tinham recomendado. Ai, aqui na frente é o lago, mas tá bem escuro, então não vai dar pra ver, né? Mas enfim, estamos aqui, nós e as árvores, esperando a aurora. E a gente só sai daqui quando a gente vira a aurora. Olha o João. De máscara cirúrgica, porque não tinha tempo na cara. Pra proteger do frio. Pezinhos de Moonboots. Vamos fazer um review do look da Lari. Eu com um lindo look. Uma esquimó. Com um pelinho na cabeça. E Moonboots também, que a gente resolveu combinar. Várias camadas. Com a minha calça. Calça do João, porque eu não tinha uma mais folgada. E esse é o look. E agora a gente vai ficar aqui horas esperando a aurora, porque a gente não vai sair daqui, a gente não vai redar o pé. E o João, que teve um delírio. Ele teve um delírio na cabeça dele. A gente tem certeza absoluta que tá falando a aurora, porque não precisava de um delírio. A gente tá no caminho. Vai que não era um delírio. Não seja por isso, porque a gente vai ver. A gente tá com a mão congelando, então a gente vai colocar aqui aqueles pacotinhos de esquentar a mão. Porque a gente ainda tem uma espéria pela frente. Vamos botar. É um pra cada mão. Aham. Eu real não tô sentindo minha mão. A aurora não quer aparecer, mas por bem ou por mal a gente vai ver ela hoje. Olha aqui, o João, ousado, já tá com o tripé levantado. Os dedos estão queimados. Não, gente, o negócio de esquentar tá super ajudando. Porém, também não é mágica. E ele tá com a mão de fora pra mexer na câmera. São, eu não sei a hora, mas a gente tá aqui já tem pelo menos uma hora. Que uma? A mão dele não mexe. É mais de uma hora? Não é possível. E já são nove e meia. Em que horas a gente chegou? Se a pizza não tinha chegado até seis e dez, deixa eu reclamar, faz as contas. Já tem umas uma e meia, duas. Então tá, agora são nove e meia, nada de aurora ainda, mas a gente já, tipo, apreciou a natureza, sentiu o frio nos ossos, os ossos. João conseguiu tirar uma foto do céu, tamo olhando as estrelas e ainda que pacientes. Ainda nada de aurora, mas sigam essa jornada com a gente, pra gente descobrir juntos quando é que a gente vai ver a aurora. Dez horas, update, tá chovendo. A gente tá de guarda-chuva, nada de aurora ainda. Onde tá montando o cacinho, né? Tá com a gelada na ponta do meu nariz. A gente tá na chuva pra se molhar. Não, foi hoje que a gente viu a aurora. A gente já tá aqui. A gente tá aqui de esquentar com o nariz. A gente tá voltando pro hotel, porque passaram algumas horas, tamo com frio, nosso quentinho já tá acabando e amanhã a gente vai ver a aurora. Sim, hoje foi só um teste. Hoje a gente queria ver como é que era o frio e tal, pra aguentar uma noite de muitas horas. Amanhã a gente vai ver a aurora. A gente tá chegando agora no hotel, mas tão satisfez com tudo que a gente já viveu hoje. Toda essa vivência nova, a gente quer tomar alguma coisa quente, mas parece que tá tudo fechado na cidade, e aí a gente vai tomar ali no hotel. A gente pode ver se tem algum mercado, não é possível que o mercado em 24 horas não tem. Você sabe alguma receita boa de chocolate quente? Taca muito chocolate, pouco leite, derreia chocolate dentro. Eu nunca faço. Não, mas eu acho que a gente vai achar algum lugar. A gente precisa de alguma coisa quente real. Esse aqui é o nosso hotel de dia lá, ele vai mostrar direito. É muito, muito fofo. E ele fica bem na marina aqui de franço. É, de dia dá pra ver o mar ali, os barcos. Nas duas horas de sol que tem no dia, que a gente não pegou hoje ainda. Mas amanhã a gente vai mostrar. Ai, quentinho. Tem lareira, eu amo essa parte. Já tá... A gente tem que já tá todo natal e no natal. O natal, o hotel, olha. Tem até uma casinha ali de gingerbread. Aí mesmo. Tá um cheirinho bom aqui dentro. Olha que fofo. Muito lindinho. Por fim, a gente seguiu a recomendação da Moça do Hotel Viemo. Tipo, uma mensiaria. A gente fez esse chocolate quente aqui nessa máquina, mas parece ser muito ruim. Tipo, de fino e aguado. Enfim, a gente também tá olhando, tipo, chocolatinhos noruegueses. E aí a gente vai aproveitar pra comprar um. Eu peguei esse aqui, ó. Chocolate ao leite com o Dayin. O João pegou Twix branco. Do An também. Então a gente já tá pegado de comidinha. Só que vem super pouco. Aí eu vou completar. Eu vou fazer duas. Acho que foi. A gente já tá aqui de volta no hotel fazendo o quê? FaceTime com o Pedro e... Comendo chocolate. Não, morte primeiro. Morte primeiro. Não, morte primeiro. Tá bom. Preciso saber se tá bom. Perfeito. Aqui, gente, vende Twix branco. Twix branco é perfeito. Tem só chocolate branco com caramelo. E crocante. Não é muito bom. Ah, você precisa de um palito inteiro pra você ter feito. É muito bom. No momento é assim que estamos. Correndo loucamente pra sair a frente do passeio que eu achei pra fazer. Mega transgados. Quando a Lari terminar de se arrumar, vou mostrar pra vocês a vista. O tronço. Olha isso. O dia acordou assim. Esse é o máximo de claridade que a gente vai poder ver. Esse é o auge do dia. E let's go. Olha como a Lari está. Já, já a gente faz um review do look. Pega o cartão. Já estamos aqui, entrando no ônibus pra ir pro passeio, pra ver as renas e alimentar as renas e conhecer a cultura Sami, que é o povo daqui, da Noruega. E, infelizmente, a gente ia andar de trenó, porque aqui é um negócio que super faz parte da cultura. Mas, como esse ano não tá, tipo, com temperaturas tão baixas como o normal e não tá nevando, não vai ter o passeio de trenó, mas a gente ainda tem esperança que no próximo destino a gente vai conseguir fazer o passeio. E a gente tá muito animada. A gente tá aqui na Marina de Trompson, entrando no ônibus agora do Tu. Na recessão, liberta? Sim, bem-vindo. Vamos lá. Obrigada. Animada? Muito. Lari hoje veio de tênis. E aí, ela comprou isso lá nos Estados Unidos. Olha, quem tá aos pés. Antes a gente usou de mãos. Ah, vou colocar aqui. Coloca o arroz. Olha, é o formato do pé e coloca por baixo. A gente já tá aqui também com o nosso aquecedor de mão, ativando. Hoje ninguém quer pra tá frio, não. A gente entrou aqui numa cabaninha. A gente já chegou no lugar do Samy, que é o povo aqui dessa área. E a gente tá em volta de uma fogueira porque tá frio, chovendo. Tá chovendo em você? Não. E agora eu acho que a gente vai escutar um pouco sobre a cultura deles, sobre as renas. Tá cheio de rena ali fora. Você vê que eu tô obrigatando tomar sopa, né? Jura? Ali, ó, pra entrar na aldeia. Gente, chegamos aqui na fazenda das renas. Olha só. A gente acabou de ter uma aulinha sobre elas. Diz que elas não gostam de carinho. Elas só gostam que a gente alimente elas e de puxar o trenor. Mas no geral, elas são igual gato. Se você se aproxima muito, ela pega e sai. A Lari só hoje é a pastora. Meu Deus. Vai, Lari. Véi, ela não gostou de você. Ela me ama. Eu acho que ela gostou pois de você. Eu falei. Mano, ela tá te seguindo. Não tá. Tá sim, véi. Eu tô um pouco nervosa. Meu pé agarrou. Meu pé agarrou. Ai, soltou. Vocês não estão entendendo essas renas. A gente ainda não alimentou nenhuma que a gente tá só... Elas são briguento. Elas ficam brigando entre si. Mas elas não atacam o mano, pelo que parece. Mas uma já tentou me chifrar. Nada que você já não tenha levado na vida, né, amiga? Uma chifradona que você acabou de fizer um pouco de medo. Nem pisei, foi você. Ih, não tem rena. Você é de chifre. Você vai fazer uma thumb, gente. Não tá dando. Probe. Ai, o Edo. Oi, amiga. Oi. A Anitta se alimentando as renas. Na hora que ela levar um coice, ela vai aprender. Faz também, faz também. Não tô zoando. Fica aí no meio das duas. Vai, thumb. Mas... A gente agora que já brincou com as renas, chegou a hora do almoço. E vai ter dois tipos de sopa. Uma é vegetariana, que o Sammy tão preparando. E outra é de carne de rena, que eles super recomendam. E é óbvio que a gente vai ter que experimentar. O João tava com medo de provar rena, mas... Teremos que. Inclusive, o Noruega, esse eu conheci, falou que a gente tinha que experimentar carne de rena, que é super macia. E aí, olha, eles já tão preparando. Eles mesmos vão oferecer pra gente. A causa nas atividades. Pra gente comer. Vou experimentar carne de rena pela primeira vez. E eu tô animadíssima. Tô comendo de estar quente. Calma que tá muito quente. É bem macia. É um saberite. Não sei se eu comer sem saber. Eu acharia que é carne. Mas macia. Aprovada? Aham. Pomam. Eu tô aqui com a Luna. Ela foi a que nos deu todas as histórias. E ela foi incrível. Você pode me ensinar como dizer... What do you call the songs again? Joik? Joik. She sang the Joiks. And I just wanted to thank her. Thank you so much. It's been such an honor to have you here. It was beautiful. Thank you. Very sorry about the weather. No, it was amazing. Hope that the snow will come soon. I loved it. Yeah. This is for Brazil. So our audience is in Brazil. So it's gonna be very different. Exotic. Much love to Brazil. Can you teach me one word in Sámi? In Sámi? Yeah. When you say thank you in Sámi, we say thank you many times. Okay. And it means olu gisto. Olu gisto. Olu means many and gisto is thank you. Olu gisto. Olu gisto. Olu gisto. A gente já tá indo embora do acampamento do Sámi. Foi perfeito. A gente amou muito o aluno. Foi life changing. Pra mim a melhor parte, já falei aqui algumas vezes, é essa parte de conhecer as culturas, as histórias, os lugares que eu vou. Eu e o João, a gente tava chorando ouvindo a música. A gente dá música. E oi. Que aluno tava cantando. Eu sempre fico pensando assim nessas horas. Será que algum dia eu vou ver isso de novo? Mas acho que sim. Tipo, as coisas que eu amo, eu quero voltar. Esse lugar, esse camp. Enfim, o Instagram deles é tromso arctic. Eu vou colocar aqui o Instagram deles. Ai gente, quem vier pra tromso tem que elas que acham, todo mundo vai vir. Mas venham pra tromso e venham conhecer a cultura do Sámi. Foi perfeito. A gente já tá aqui no hotel. Viemos carregar a câmera, dá uma descansada. Precisava lavar o sapato que tava todo sujo lá do lugar das renas. Já teve o burro do sol. Aliás, meio que tá tendo. Só como tá meio nublado, enfim, com neblina, não tá dando pra ver as cores muito bem. Mas assim, a cidade já tá escurecendo e são duas e meia da tarde. Mas é uma vista muito linda aqui do quarto. Deixa eu ver se dá pra mostrar um pouquinho. A gente tem uma vista de toda a marina da cidade. É, da água. Lindo. Já estamos igual dois esquimós prontos pra ver a aurora. Hoje a gente vai ver a aurora. Bom, hoje a gente tá indo com um tour com profissionais de procurar a aurora. A gente tá aqui, ó, castecolado. Os vão também. Nossas botas infalíveis de frio. Um casacão de esquimó. E é isso, gente. É hoje o dia que nossa vida promete mudar. Gente, vocês tão vendo. É a primeira que a gente tá vendo. Tá muito fraquinha. O nosso grupo tá lagando a gente pra trás. Que a gente tava demorando. Mas a gente acha que conseguiu algumas coisinhas. A gente tá aqui. Voltando pra nossa van. Com o nosso tour. Que nos largou. Que isso, cara? Tá aqui. Mas calma, a gente ainda vai achar a aurora mais forte. Gente, conseguiu tirar umas fotinhas. Mas, gente, assim, é muito menos intenso na vida real do que em fotos. Então nem tá dando pra vlogar muito porque fica muito escuro. Mas a gente conseguiu tirar umas fotos legais. E a gente viu a aurora. Foi perfeito. Juro. Já são meia-noite. A gente tá, tipo, mais uma vez. Mais uma parada. Acho que por hoje a gente já viu o que tinha pra ver. Quem sabe a gente vai ser surpreendido, né? Surpreso, surpreendido. Do nada, vem um raio rosto. É. Foi muito legal a nossa vida. Não é mais a mesma e não será depois de hoje. Eu falei com o João. Na hora que a gente tava saindo no hotel, eu falei assim. João, na próxima vez que a gente tivesse o hotel, a gente já ia ter visto a aurora. E é verdade. Dito e feito. Assim, a gente realizou o nosso sonho. Missão cumprida. E agora a gente quer ver mais. E vem mais por aí. Vem mais por aí. Vocês não sabem ainda o que. Gente, olha isso. A gente desceu pra tomar café da manhã, fazer uns trabalhos no computador. Aí a gente voltou aqui no quarto. Quando a gente olha pra nossa vista, já tá tendo porra do sol. São meio-dia e cinquenta. É muito engraçado. Tipo, são agora uma e vinte da tarde. A gente tá andando pela cidade. E ali no fundo já tá, olha só, porra do sol. Daqui a uma hora, duas, no máximo, já vai até escura a cidade. E a gente tá dando uma andadinha. Porque hoje é o primeiro e último dia que a gente tem o dia totalmente livre aqui. Pra ver a cidade mesmo. Tem uma biblioteca aqui que a gente quer passar. Uma igreja. Se der tempo, tem o Museu dos Trolls. Nossa, deve ser muito legal. Deve ser interessante. Engraçado. E comer. Terminaram de montar as luzinhas de Natal daquele lado e agora eu tô montando aqui, olha. Quando a gente chegou ainda não tinha começado esse lado. Olha a ruazinha, que coisa mais fofa. A igrejinha realmente tá fechada, olha. Mas ela fica no meio de uma pracinha. Que é assim, bem no centrinho da cidade. A gente tinha até lido mesmo na internet que provavelmente estaria fechada. Que só abre aos domingos. Mas a gente queria passar aqui na frente. Como a gente não teve nenhum domingo aqui. A gente veio ver o visual. Não, tá perfeito essa ruazinha. A gente já é coisa mais natalina do mundo. Mais natalina do mundo não. Porque vocês não sabem pra onde a gente vai. Amanhã. Aí sim vai ser mais natalina do mundo. Mas amanhã a gente descobre. O João sendo entrevistado por alunos sobre a Copa do Mundo no Catar. O famosinho. Que vai sair em todos os jornais noruegueses. Dando entrevista sobre a Copa do Mundo. Pra três adolescentes de 12 anos. Chegando aqui na biblioteca de Tromsen. E ela super faz um contraste com o resto da cidade. Que é toda pequenininha. Mais antiga. E ela é assim, super moderna de vidro. Com essa estrutura que eu não sei explicar. Mas vocês estão vendo. E tem bastante pessoas lá dentro. Estudando, lendo. Tem vários andares da biblioteca. Olha, mais uma lojinha de doces. Vamos entrar pra ver o que tem? Vários calendários do advento do Natal. Cada dia você tira um chocolatinho. Bonbons. Vocês não tem noção do café fofinho que a gente entrou. Parece um brechó. Mas é um brechó. É, eu acho que é um brechózinho também junto. Pediu uma quesadilha que já chegou. O João ainda tá esperando o prato dele. Que acho que tá vindo agora. Uma hora e meia depois. E o pôr do sol continua ali. É muito estranho isso. Porque pôr do sol normalmente dura poucos minutos. Já tem real. Uma hora e meia, duas horas. Porque quando a gente mostrou aquele... Quando a gente tava dentro do quarto. Era duas horas atrás. E até agora tá durando. Nunca vi nada assim. Eu e o João a gente tá convencido que é... Sinal de que vai ter a aurora. Uma aurora cabulosa. Aqui na cidade. E que a gente vai ver ela mesmo não indo em tour hoje. Esse aqui é o nosso hotel Hudson Blue. E olha só. Fica bem na frente da Marina. A gente tá chegando aqui no Troll Museum. Museu do Troll. O que se fala? Ali tem um troll do meu lado. Eu não sei nem pra que eu tô indo no museu. Que eu já convivo com o diariamente. Mas... E eu com uma pique meia de 1,50. 1,65. A cidade é muito pequenininha. E o museu é do lado do nosso hotel. Aí olha como é que é o chão aqui. Tem umas pegadas do pé do tamanho do João. Não tô zoando. Se o João pisar, com certeza dá o tamanho certinho. Olha isso. É o mesmo tamanho de pé. Quase. Tipo... A gente que não dava. Aqui na entrada do museu, a gente tem que fazer um pedido na orelha do João. Então deixa eu fazer o pedido. Véi, que humilhação. Calma, deixa eu pensar. Será que pode ser dois? Não. Tá escrito I wish. Tá, então o meu pedido vai englobar duas coisas. Que isso? Leu a bíblia na orelha do Troll. Falaram pra gente começar o museu com esse mapa da Noruega. Olha só a cidade que a gente tá. Trolls. 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 Bem aqui. Bem ao norte, olha. No topo do país. Bem aqui pertinho de Trolls tem essa pedra em formato de troll. Fala que é um troll pra sempre observando a terra embaixo dele. Tem várias historinhas sobre noruegueses que estudavam, que tinham relação com os trolls. Enfim. Maquetezinhas. Temos aqui atrás o João descansando depois de um grande prato de comida. Com certeza, Larissa, olha o tanto de cabelo. O João tá com um pouco de medo, porque ele acredita que os trolls existiram. Ó, Tegê. Tem um joguinho aqui de trolls, que é meio que uma pesca. Você tem que colocar os pininhos no tabuleiro e pescar. E o João não tá conseguindo, ele tá muito estressado. Faz você. Eu quero só ver se você vai me humilhar nesse. Não dá pra pescar. Tá, mas você roubou. Como que se rouba nesse jogo? Nossa, é muito ruim. Ele vai tentar mais uma vez. Eu e o João, a gente resolveu fazer um jogo aqui, pra ver quem consegue pescar todos os peixinhos antes. Tá muito claro pra mim quem vai ganhar. Ele tá até tirando o casaco, porque ele tem mais movimento nos braços. É porque eu sou péssimo. Pronto? 3, 2, 1, valendo. Meu Deus, eu sou o pior. Sou pior, já vi. Não vale, a Larissa tá roubando. Como que você rouba no jogo do troco? Ô, olha o que você tá fazendo. Você tá colocando só a mão. Parece que eu não tô vendo, né? Ué, mas eu tô pondo minha mão pra tirar o trem. Ganhei. 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 Só pra constar, ela roubou muito. Não, vocês viram? Eles assistiram o jogo? Ela roubou muito, tipo... Ela ficava colocando na mão toda hora. Aham. Gente que não sabe perder é duro. E eu conseguiria colocar tudo de novo e ganhar mais uma vez em cima dele. Ficou mais de metade do negócio dele ali. Mais uma salinha de jogos. Como será esse jogo? O livrinho sobre troco pra crianças. O João tá humilhadíssimo. Ele chegou falando que ia super vencer o jogo. Aí ele fez a primeira tentativa e viu que era difícil. Não queria aceitar o desafio. Quando aceitou, já ficou cabisbaixo. Ele determinou que a gente vai ter que jogar mais um jogo pra ele ter a chance de... Claro que não. ...me vencer. Acabou. Tudo que nos resta é jogar. Ah, você ainda tem uma parede? Não. Tem que chegar aqui. E aí? É só do outro lado da parede. Não é, coloca ali. É só do outro lado do tabuleiro. Mas não pode ser isso. Um, dois, três. Tá bom. Então deixa eu chegar até ali pra você ficar feliz. Um, dois, três. Não pode ser isso. Vai ganhar anyway. Tcharam! Foi muito legal. Temos uma vencedora. Gente, muito estratégica. Foi muito legal. Eu amei esse jogo do Troll. Também. E a gente não tava ganhando nada no início. Não bastasse tudo que já nos aconteceu. A gente chegou aqui em uma salinha que tem muito mais jogos. E a gente tá querendo brigar. Então acho que a gente vai jogar. Isso aqui eu acho que é de desenhar. O João vai escrever o nome dele em alguma plaquinha de Troll. Tem um casal ali jogando outro jogo. Pra ficar marcado na história do museu. É assim que sai bom. A gente tá brincando de carimbar. E o João tá simplesmente destruindo as peças. Eu tô colorida aqui em um desenho. Como que sai fraquinha? Peraí. Não, eu carimbo com uma pessoa normal. Assim, né? Aí olha ele o que ele tá fazendo. Você põe em cima e bate, ó. A galera tá chocada ali do lado. Aprendi na escola, professora. Que me ensinou a socar. Não tô zoando. A gente achou outro joguinho. E eu tô com raiva que o João tá tentando roubar. Eu não roubei. Tá, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ela roubou. Vocês viram? Gente, eu ganhei mais um jogo. Não é possível. Não, isso tem que ter melhor de três. Que melhor de três, ok? Tem sim. Não, eu aceito jogar mais. Mas eu já venci tudo. Aí na saída do museu tem esse negócio que você vem aqui e eles colocam uma fantasia de trou em você. Mas eu senti uma indireta porque não colocaram nada no João. O que será? Nem mudou muito. Vamos entrar aqui na lojinha de souvenirs. Comprar imã pra minha mãe. Não achei um imã bonitinho naquela primeira loja. Mas não seja por isso. A gente tá indo pra outra que tem várias aqui. E a gente entrou em um lugarzinho. Eu comprei um milkshake. Muito bom esse milkshake. Não tem problema que a gente tá no frio. Sorvete não é comida de calor. Sorvete aquece o coração. Tem mais uma loja de souvenirs aqui. Não achei aqui também. Aqui só tem escrito Noruega. Não da cidade da Noruega. Tem que ser específico. Acho que eu já dei pra minha mãe. Da outra vez que eu vim. Nossas últimas horas em Tromso. E a gente já tá aqui de novo. Querendo achar a Aurora. Independentemente. Já levamos um tombo aqui. Mentira. A gente não chegou a cair. Mas a gente quase caiu. A gente pegou. E vamos ver o que o gelo tem guardado pra gente. A gente tá aqui. Segundo as indicações do João. Esse é o melhor lugar. Não tem uma luz. Eu tô aqui com essa luz artificial. Pra iluminar nosso caminho. Porque só tem tipo um pier aqui. Que não dá pra ver. Tem um celeiro aqui na frente. E a gente. Ai, tá chegando mais dois turistas aqui atrás. Ótimo. Eu não sei o que as pessoas tem na cabeça. Pra não ver cada hotel. A gente tá num pier. E tá congelando. Vocês não estão entendendo. E o tempo fechou. E o tempo fechou. E o tempo de nuvem. Mas eu e o João. A gente tá assim. Tá tendo a Aurora. Só que tá com a nuvem na frente. Mas é a Aurora. E aí tem um casal ali atrás. Que não tem entendido nada. Roubaram o nosso lugar. Quando eles chegaram. Eu falei. João, vamos correr. Porque eles vão pegar o único banco. Aí ele. Que banco. Que banco. Agora a gente tá aqui em pé. Os roubani. Não deu nóis na caçada de Aurora hoje. A gente já tá no ônibus. Tão muito frio hoje. Tão muito mais frio que os outros dias. Aí a gente não suportou ficar tipo. No lado de fora há muito tempo. Com o vento batendo. Tipo. A gente tava na beira de um lago. Num pier. Então tava muito frio. Aí sabe o que a gente vai fazer? Volta pra comer. Mas amanhã nós vamos pra um outro destino. Que também tem a Aurora. Vocês não perdem por esperar. Tô muito animada. Mas agora comem. O hotel que colocou um Olaf aqui no vidro do elevador. E presentinhos de Natal ali atrás também. Sentamos aqui em um restaurante asiático. Que se chama Ribana. E a gente tá pronto pra ter uma super refeição. A gente tá muito animada. Um restaurante super fofinho também. O João tá ali com o drink dele. Mas não alcoólico, tá gente? Porque aqui é trabalho. Eu com a minha coquinha. E o restaurante super fofinho. A iluminação super gostosa. Enfim, a gente tá escolhendo ainda as nossas refeições. Mas já preparados e animados. Chegou o nosso gyoza. A moça tá me julgando um pouco. Porque a gente foi pedir comida agora. E eu pedi pra tirar um monte de coisa. Mas gente, o Hot Filadelfia daqui tem morango e manga dentro. Vê se pode. Eu apenas pedi pra fazer um normal. Muito quente? Mas tá perfeito. Olha, a moça me julgou que eu pedi o Hot Filadelfia. Sem várias coisas. Mas olha a carinha de delícia. Que torne isso. É, foi igual do Brasil. E o do João também. É fritinho. Mas é cheio de vegetais, eu acho. O que que é? Cavarão, na verdade? É, tem pura. Hum, delícia. A gente pediu também esses baus. Obviamente que o meu já tá mordido. E eu esqueci de mostrar antes. Eu já fui com tudo. Mas tá uma delícia. Vocês não tem noção. Não sei o que que tá mais gostoso. Só um sabor. Ih, véi. Chegou meu zíper. Claro que não. Vai. Por aqui é assim que a gente arruma a mala. Arruma não, né? Tenta... Só pisa. Vai, eu tô fazendo um... Tá mais difícil. Pisa mais para cá agora. Isso. Foi. Ai, agora será que minha mala vai sobreviver a isso tudo que ela tá passando? Nu. Eu gosto muito dela. Deixa eu ver se tá com mais de 23. Não sei. 45. Tô zoando. Não tá com mais. Tá de boa. Indo dormir. Consegui fechar minha mala. Foi pura vitória. Vocês viram como é difícil a gente tá sofrendo demais nessa viagem pra fechar a mala. Porque não tem espaço. Mas deu certo. E amanhã a gente tem voo. Então... Foi lindo. Espero que vocês tenham amado esse vlog. Espero que vocês tenham curtido comigo. A gente realizou... Aliás, com a gente, né? A gente realizou um super sonho de vida. Então a gente tá muito feliz. Mas deixa aí seu comentário. Fala o que vocês acham. Vocês também têm sonho de ver a Aurora? Curtam o vídeo. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam. Segue a gente no Instagram. Arroba larims. Arroba joaoalmeida.se. E no TikTok, Larissa Saliba e joaoalmeida.se. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.